Opa! Esse é o InsiderCast. Eu sou Fábio Oliveira e hoje a gente trouxe um tema que você vai gostar. Storytelling. Você já ouviu falar nisso? Story significa história e telling contar. Mais que uma mera narrativa, storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Ficou curioso? Vamos aprender mais sobre esse tema tão importante para as empresas e profissionais. Então, fique com a gente aqui nesse InsiderCast. E para bater um papo sobre esse assunto, a gente tem um convidado, ele é o Murilo Leal. É jornalista e escritor há mais de 10 anos, aprendeu a contar histórias por meio de conteúdo e tornou-se uma grande referência dentro do mercado de criação de conteúdo relevante na internet. Inclusive, olha só, ele é membro da seleta lista dos 15 Top of Voices do LinkedIn Brasil. Murilo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, seja bem-vindo. Queria agradecer primeiramente aqui a chance de poder falar um pouquinho sobre um desses temas que eu gosto muito, que é o storytelling, e as coisas que estão em volta do storytelling, da aplicabilidade, isso tudo, e também contar um pouquinho da minha história. Obrigado pelo convite. Murilo, a honra é nossa. A gente está muito empolgado nesse episódio. E por falar nisso, a gente tem aqui duas pessoas maravilhosas nessa nave-mãe chamada InsiderCast, rumo aos 200 episódios, né? A gente tem aqui a Bá Rodrigues. Bá, a nossa contadora de história. Nossa, Bá, tem cada história bonita para contar para a gente. Oi, Fá. Nossa, muito obrigada. Não sabia que eu tinha todas as histórias bonitas. Até me enrolei aqui para falar. Não sabia que eu tinha todas as histórias bonitas. Pronto, português corrigido, impecável agora. Muito obrigada pela introdução. Mas tem um outro moço. Ele é meio calado, meio contido de vez em quando, mas quando começa a falar, fala muito bem. Conta uma história como ninguém. E introduziu as luzes aqui no InsiderCast. Conquistou todo o litoral deste Brasil baronil. Ele, maravilhoso, belíssimo, sempre arrumado e cheiroso, Cleiton Lúcio, seja bem-vindo. Obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. E obrigado, Murilo, por estar nos convites. Vamos bater um papo aí sobre o que é contar história e como a gente pode fazer isso de uma forma que seja interessante para todo mundo que ouve. Murilo, começando, eu queria que você contasse um pouco do que é o storytelling e como você se apaixonou por essa técnica aqui a contar histórias para se comunicar. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos lá, então. Cara, eu sou um suspeito para falar de storytelling porque a minha formação é dentro do jornalismo. Então, nada mais contar histórias do que ser um jornalista, ou seja, reportar as coisas que acontecem. Então, a minha história como storytelling, de maneira indireta até, começou quando eu comecei a trabalhar com escrita, dentro de redação, até mesmo de maneira livre. Eu escrevia muito sobre várias coisas, sempre fui colunista de jornais, esse tipo de coisa. Mas, então, contar histórias sempre foi... Eu digo assim, é quase que um vício meu desde que eu acho que me conheço por gente, né? E a gente acaba sendo resultado um pouco da nossa história também, né? Então, me formei em jornalismo, isso acabou me trazendo o contexto de contar histórias. Trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em redação de jornal, trabalhei em agências digitais, na época que a agência era... Ninguém conhecia, assim, muito o que era. Estava todo mundo conhecendo o que era social media, essa coisa toda. Trabalhei como produtor de televisão também, produzindo programas na internet, ou seja, sempre contando histórias, assim, o tempo inteiro falando sobre histórias. E a minha primeira história que acho que me introduziu nesse mundo foi em 2015. Eu havia me casado em 2015, né? Aí eu e minha ex-esposa, a gente não está mais junto, mas a gente tem uma relação muito boa. A gente resolveu fazer um site para contar um pouco do nosso dia a dia, das coisas que a gente já fazia, né? Era um site sobre relacionamento, sobre casamento e tal. Isso em 2015. E aí eu escrevi um texto, cara, contando um pouquinho do dia a dia, e esse texto ele acabou atingindo, viralizou, assim, na época foram 4 milhões de visualizações, na época que o Facebook aí tinha... Era, sei lá, poucas visualizações, né? Então a gente realmente viralizou, assim, e a gente construiu o que a gente chamava de casal do blog, né? Que era o nosso primeiro case, assim, de contando histórias, né? Que era nada mais, nada menos do que uma... Eu falando... A gente falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? A gente casou muito cedo, e aí todo mundo perguntava muito, assim, como é que é casar aos 25, né? Que para a minha geração é uma coisa meio cedo demais, né? E a gente resolveu contar essas histórias, assim, e aí acabou sendo o meu primeiro case, e depois veio o LinkedIn, que também foi uma história parecida, né? Em seguida, em 2017, eu comecei a escrever artigos para o LinkedIn, convidado pelo Guilherme Oudri, que hoje é editor do LinkedIn Brasil. Ele chegou a conversar comigo, falou, olha, nós estamos criando, do que na época era o LinkedIn Pulse, né? Então, muita gente acabava... Não era muito povoado o LinkedIn como é hoje. E aí ele acabou me convidando, olha, a gente está criando isso no Brasil, a gente queria chamar algumas pessoas, eu conheço o teu conteúdo. Ele me convidou em 2017, em 2016, aliás. E aí, por incrível que pareça, por isso que eu falo que histórias fazem parte não só do meu case pessoal, mas também da minha história em si, que daí em 2017 eu estava num churrasco com os amigos, aquela coisa normal do dia a dia. E aí um amigo meu disse assim, olha, eu não estou feliz no meu trabalho e tal. E aí o outro disse, olha, eu também não, e o outro eu também não, e eu também na época não estava. E eu falei, poxa, tem alguma coisa acontecendo na minha geração que o pessoal está meio descontente com o trabalho que está levando, com a vida que está levando. E aí eu escrevi meu primeiro artigo no LinkedIn, que chama, eu sempre sou péssimo para lembrar o nome dos meus artigos, mas é uma coisa tipo, por que trabalhar para pagar a conta não faz sentido, né? E na época a gente falava muito sobre isso, e aí, para minha surpresa novamente, esse artigo viralizou assim absurdamente dentro do LinkedIn, fui ganhando um monte de seguidores de maneira orgânica, e sim, até eu mesmo o conhecer muito bem, por que que estava acontecendo, né? Foi só um relato assim, que acabou acontecendo, e aí sem querer eu comecei a contar essas histórias da minha vida, e aí, enfim, acabei sendo convidado para falar em alguns lugares, comecei a dar cursos pelo Brasil, por conta muito dessa primeira história, assim, né? Dessa primeira relato pessoal, né? Que eu acabei fazendo. Então, a minha vida é basicamente contar histórias desde sempre, assim, desde quando eu comecei a escrever lá com 14, 15 anos, até hoje eu acabo sendo um reflexo das histórias. E depois eu fui estudar um pouco mais, e por isso que eu acabei entendendo entendendo que existia uma técnica ali por trás de contar histórias, né? Então, o Storytel entrou na minha vida, eu fui conhecer um pouco mais sobre roteiro, sobre estrutura de histórias e tal, e aí eu comecei a ensinar sobre isso, né? Fui fazer alguns cursos fora, fui entender com pessoas que entendiam muito sobre o assunto, aqui no Brasil ainda tinha pouca gente falando sobre isso, né? O termo não era muito popular como é hoje, e aí eu acabei descobrindo o que é Storytel. E a minha definição é muito simples, cara. A minha definição, ela é que o Storytelling, né? É muito difícil você chegar numa definição total, né? Mas o que eu gosto de dizer é que Storytelling é um conjunto de técnicas e ferramentas, né? Ou seja, tem um jeito certo de você fazer isso para compartilhar ideias por meio de uma narrativa, né? Então, a narrativa é a maneira, a plataforma que a gente faz para contar isso, com duas finalidades, que é engajar o público e engajar esse público de forma emocional, né? Então, ou seja, é uma técnica, que tem um jeito certo a gente fazer isso. O Storytelling é um meio para a gente conseguir algumas coisas, né? Você pode aplicar em várias situações, dentro do time de venda, você pode aplicar numa conversa do dia a dia, escrevendo com o conteúdo. Então, é uma técnica, tem um jeito certo de fazer isso, né? Existe um método para você fazer isso. E aí você consegue compartilhar ideias e histórias, assim como eu fiz lá no começo da minha história, né? Considerando sempre a minha audiência, tendo sempre uma mensagem por trás, e fazendo isso de uma maneira que, de um formato que seja uma narração, né? Quando a gente fala de narração, hoje a gente associa muito com livros, histórias de livros, ficção e tal, né? As narrativas, elas são basicamente coisas que acontecem, né? Vamos dizer assim, tem sempre uma timeline, tem sempre uma linguagem, tem sempre alguma coisa acontecendo de maneira suscetiva, né? Então, por exemplo, nosso dia tem uma narrativa, né? Para isso. Então, dá para fazer de maneira narrativa para engajar o público, né? Tem um objetivo que é fazer com que esse público entre de maneira colaborativa com a gente, criando neles ações e reações, né? Então, quando a gente assiste uma propaganda, por exemplo, você tem uma reação em relação a ela, né? Uma ligação forte com aquela mensagem, então a gente tem que engajar esse público de algum jeito. E sempre utilizando a plataforma do sentimento, das emoções, causando realmente uma reação, tendo quase que uma sensação física ali, diante daquela história, né? Todo mundo já deve ter assistido um filme, escutado uma música ou então lido um livro e se sentido como se estivesse ali com aquele personagem ou com aquele cenário em volta, aquele enredo, né? Então, é importante a gente entender que storytelling é basicamente isso, né? É um conjunto de técnicas e ferramentas para compartilhar ideias por meio de narrativa com a finalidade de, primeiro, engajar o público e engajar esse público de maneira emocional. Então, é basicamente isso, assim, um pouco da minha história e um pouco de como storytelling entrou na minha vida. Murilo, acho que você já deu um spoiler aí da importância do storytelling, né? Para as empresas, para os profissionais, mas eu queria que você aprofundasse agora um pouquinho mais. Por que o storytelling é tão importante para quem trabalha, seja qual área for, né? Não só a gente que trabalha com comunicação, mas eu acredito que na tua resposta venha isso, inclusive, ele é importante para qualquer área, né? Sim. É, na verdade, assim, quando a gente vai estudar storytelling, a gente descobre algumas coisas, né? Tem um economista que ele se chama Herbert Simon, né? Ele é um, literalmente, economista, ele não tem nada a ver com storytelling, mas ele cunhou, algum tempo atrás, um termo que tem a ver com isso, que ele diz que nós vivemos nesse momento numa espécie de uma economia da atenção, né? O que isso quer dizer? Que a riqueza de informação, ela cria uma, ou seja, o tanto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ela cria uma pobreza de atenção, né? Ou seja, a gente tem que focar em alguma coisa e com essa pobreza de atenção, a gente tem, a gente, no caso, eu, você, as empresas, né? Tem essa necessidade de alocar essa atenção de uma maneira que seja mais eficiente, né? Em meio à quantidade enorme de fontes de informações disponíveis. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, tenho certeza que tem gente que está ouvindo o podcast ou assistindo o podcast e deve estar com 14 abas abertas no Chrome, né? Deve estar correndo, talvez, deve estar fazendo comida, alguma coisa assim. Então, a gente hoje vive competindo por essa atenção, né? Eu acho que foi muito feliz o Simon em dizer isso, que essa economia da atenção, ela acaba nos dando a obrigação de aprender a contar histórias. Então, por que contar histórias, né? Qual que é a vantagem de aprender a contar histórias? Poxa, às vezes, alguém me diz assim, ah, eu sou um engenheiro, né? Não tem muito, não estou muito ligado a essa questão criativa, por exemplo, como que eu faço? Cara, assim, primeiro porque contar a história, melhor do que você falar é você contar alguma coisa, né? Por exemplo, você, quando você vai explicar sobre alguma coisa, mas você não sabe como dizer aquela coisa, você conta uma história, né? Um bom exemplo, por exemplo, é quando você vai explicar para os seus filhos a origem, né? Pai, de onde eu vim? Então, a gente acha muito complexo ter que explicar para o filho que duas pessoas se relacionaram e criaram um casamento. Aí você fala, olha, filho, tem um feijãozinho, né? Que a gente colocou, ah, tem uma cegonha, então a gente cria esses elementos para ter que explicar algumas coisas que são complexas. Então, a história, ela traz essa facilidade na hora de você simplificar coisas complexas, né? A história, ela tem esse poder de ganhar a atenção das pessoas. Repare bem, por exemplo, no cinema, né? A gente fica ali três, quatro horas, né? Duas horas e meia, três horas assistindo um filme da Marvel e não sabe nem o que está acontecendo em volta, não está nem aí o que está acontecendo com a economia do país, com a macropolítica, nada disso. A gente está focado ali, a gente acaba nem piscando no cinema porque as histórias, elas ganham essa atenção da gente, né? Então, a gente tem que aprender a ganhar essas atenções. Um terceiro elemento é que as histórias, elas são memoráveis de algum jeito, né? Todo mundo se lembra de algum personagem específico, de alguma propaganda específica, de alguma empresa, de algum influencer que seja, alguma coisa que tornou para a gente aquela experiência memorável, né? Então, a narração, quando a gente usa o elemento da narração, a gente acaba afastando aquele linguajar mais tradicional que é objetivo, que é quantitativo, que acaba sendo até superficial do dia a dia ali e aí se tornam tudo, a gente deixa de tornar tudo facilmente esquecível, né? As coisas ficam memoráveis. Quem não lembra, né? Uma história que ouviu do avô, uma história que ouviu do pai, então, basicamente, as histórias tornam tudo mais memorável. As histórias também podem dar sentido às coisas, né? Um bom exemplo que eu gosto de dar sempre é a mitologia, por exemplo, né? As pessoas precisavam entender o que acontecia no mundo e elas não tinham a ciência, essa ciência robusta que a gente conhece para explicar de onde veio o mar, de onde veio o céu, então, elas criaram uma mitologia. Olha, tem deuses, personagens, guerras, coisas para tentar explicar de maneira lúdica a realidade, né? Então, isso também é muito forte para as histórias. Quando a gente precisa dar sentido para alguma coisa que é muito complexa de explicar, ou então, a gente não tem recurso suficiente, talvez a história é um bom meio para fazer isso. Além disso, as histórias, elas trazem identificação também, né? Todo mundo se identifica com algum personagem na vida, com pessoas, né? Quem nunca ouviu uma história de alguém e disse, olha, me identifico com essa história, me identifico com esse sentimento, com essa personalidade, por exemplo. Então, as histórias, elas têm essa capacidade de associar, de fazer o nosso cérebro associar a outras coisas. E, por último, que eu acho que é mais importante também, nesse momento específico que a gente vive, é que as histórias, elas acabam driblando o que a gente chama em comunicação de overload de informação, né? O que é isso? Essa quantidade enorme de coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a tela do celular, a tela da janela, a tela do computador, tudo acontecendo ao mesmo tempo, gera esse overload de informações. E como se destacar nisso tudo? Como driblar isso tudo? Então, a atenção é tudo na nossa área. Então, se você não ganha a atenção, você vai morrer falando sozinho, né? Então, quem nunca viu, né? Um influencer ou alguma marca falando sozinho, como se ninguém interagisse com ela. Então, a atenção precisa ser ganha, a gente precisa aprender a driblar esse overload de informação, né? Eu tenho alguns cases muito bons disso, assim, de como a gente consegue, como as histórias são muito boas. Vou dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo. Eu atendi uma vez uma empresa que eles eram uma empresa de tecnologia muito grande, assim, e tal, e eles são nacionais e tal, e eles competem com empresas enormes dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que só o orçamento de marketing dessa galera é o faturamento inteiro da empresa que eu atendia, né? E eu disse, como que a gente vai se diferenciar disso, né? E aí eu descobri, eu pedi para eles, posso atender uma vez como vendedor para explicar como isso funciona, né? Eu atendi um cliente deles, meio que na ousadia mesmo para mostrar como isso funciona, e aí eu disse assim para eles, olha, para o cliente, né? O cliente falando, olha, para mim é muito difícil, porque essa empresa é muito grande, os caras são muito bons e tal, e mudar para uma empresa nacional, de repente, é complicado e tal, e aí eu identifiquei algumas coisas na maneira como a gente conta essa história e como a gente poderia contar ela, e aí eu disse assim, olha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Aí eu peguei um funcionário, assim, deles lá, que é um cara todo para frentex, assim, usa chapéu, é todo roqueiro e tal, e eu mostrei para esse cliente e disse, olha só, está vendo esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é um cara descolado, é um cara brasileiro, legitimamente brasileiro. Lá nessa empresa que é o concorrente, você vai ter o James, e o James, cria um personagem, você vai ter o James, e o James vai estar todo engravatado, ele vai estar todo fechado ali. Pergunta para o James qual é o idioma que a gente fala no Brasil, ele acha que é espanhol, ele não sabe nada da gente, ele não sabe nada do nosso mercado, ele não sabe nada de como funcionam os nossos vendedores. E esse fulano aqui de tal, que era o vendedor e tal do meu lado, ele fala português, por exemplo, se você quiser dizer algum problema que você está tendo no atendimento, ele vai saber te entender. E aí o que eu fiz? Eu transformei uma dor desse mercado, que é o atendimento muito ruim, ter que mandar em meio inglês, essas coisas, e transformei na humanização disso através de um personagem fictício, que era o tal do James. Não existe o James, mas existem vários vendedores gringos que entram nesse personagem. Então, alguns exemplos que a gente consegue ter de como atrair de verdade as pessoas, como aplicar isso de verdade, na realidade, e a importância que isso tem no mercado. Murilo, essas histórias são tão importantes que há uma indústria por trás, Hollywood, Bollywood, tem toda uma indústria e tenho amigos que passam horas no fim de semana, o sábado e domingo se bobear, acabando com as séries de Netflix. Sim, zero na Netflix. Você acaba entrando, a forma mais eficaz mesmo de você prender a atenção de alguém é contando uma história. E isso está provado não só na indústria do cinema, mas também na indústria dos games também, que é uma indústria tão forte quanto e a gente tem jogos que vendem até mais que filmes. A gente vê muito isso. Murilo, eu queria abordar com você agora quais são os elementos para ter um bom storytelling, na sua opinião. Bom, na verdade, assim, um bom storytelling ele se forma basicamente de três elementos. É claro que existem outros elementos importantes, mas uma história ela só se concretiza a partir de três elementos. O primeiro deles é, personagem, a gente tem que ter uma figura que tenha sentimentos, que tenha razões, que tenha objetivos. Então, o personagem ali é uma das coisas importantes, talvez é um tripé, vamos dizer assim. O primeiro pé desse tripé é o personagem. O segundo tripé que eu acho que é importante ali, só voltando um pouquinho, o personagem ele tem que ter uma motivação, uma razão, assim como a gente tem que ter como ser humano para fazer qualquer coisa. Então, as identificações começam, identificações com o personagem começam por aí. Então, o personagem sempre indo em direção de alcançar algum desejo específico, algum objetivo específico, e no meio ele enfrenta o que a gente chama no storytelling de força antagônica, ou seja, é aquele que impede ele de chegar, o personagem de chegar no seu desejo. Então, basicamente, uma história ela se compõe dessa maneira. Eu até brinco às vezes em aula dizendo, gente, o Dolinho, por exemplo, que é um bom exemplo de Barket, o Dolinho, ele é um storytelling, a gente sempre gera uma grande discussão e eu digo, eu vou explicar porque ele não é. Ele não é porque ele é um personagem, mas ele não está enfrentando nada e muito menos ele tem uma força antagônica, então ele não é um storytelling, ele é um personagem isolado que tem ali a sua aplicabilidade, como um mascote, mas ele não é um personagem. Agora, imagina a força que isso teria, que esse personagem teria se ele tivesse, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, se ele, por exemplo, enfrentasse um referente que fosse todo escuro, simbolizando o líder do mercado, e aí ele enfrentasse algumas coisas do dia a dia e talvez as pessoas se engajassem um pouco mais com aquilo. Então, ele não é uma estrutura inteira do Storytel, ele é um pedaço só do Storytel. Aí você fala assim, tá, mas isso se aplica só em cinema, se aplica só em histórias, em livros e tal. Eu digo, não, tem outras maneiras de você aplicar. Por exemplo, um personagem pode ser um cliente teu, né, que tá em busca de um novo elemento, de um novo carro, um novo, por exemplo, e ele enfrenta um problema, que é o dinheiro, que é a desconfiança do mercado, que é, sei lá, pode ser N fatores aqui. Então, é sempre alguém na direção de alguma coisa enfrentando outra. Pra quem faz conteúdo, por exemplo, né, o que que é, como isso se aplica? É sempre uma audiência, né, grupo de pessoas indo buscar resolver alguma coisa e enfrentando algum problema. Basicamente, a gente aqui é isso, né, são os nossos ouvintes aqui, ou os nossos telespectadores, né, eu não sei como chama na internet, mas enfim, é sempre uma audiência querendo entender, por exemplo, o que que é storytelling, né, e aí eu vim, a gente veio pra resolver esse problema. Então, é sempre a estrutura básica da história, é um personagem indo em direção de um desejo, mas enfrentando uma força antagônica. E aí, tem um ponto interessante aqui que eu acho que é legal eu comentar também, que sempre, sempre em qualquer história, tem o que a gente chama de incidente excitante, né, o que que é um incidente excitante dentro de uma estrutura de storytelling? É sempre o que faz o personagem, o que cria motivação no personagem, né, vou dar um exemplo do cinema que é sempre mais fácil de a gente entender. Por exemplo, quando que surge o Batman, né, o Batman surge, não quando ele coloca a capa, não quando ele compra todos aqueles equipamentos, ele surge quando os pais dele sofrem uma injustiça de um bandido, né, são assassinados por um bandido, ali ele percebe que alguma coisa tem que ser feita, porque uma força antagônica atrapalha ele, o crime, né, atrapalha a vida das pessoas, então ele vai no desejo, no alcance ali, de tentar resolver a situação. O Spider-Man, mesma coisa, quando que ele se torna o Spider-Man? Quando o tio Ben acaba sofrendo aquele acidente, né, então sempre tem um incidente excitante que a gente chama. E dentro dos mercados também tem, né, o que faz alguém procurar um carro novo? O que faz alguém procurar um iPhone novo? Faz, sei lá, alguém procurar um médico? Qual é o incidente excitante ali, né? Então isso é muito importante a gente entender também como mercado, entender como a gente pode aplicar isso dentro do storytelling e dentro dessas três ferramentas, né? Personagem, desejo e força antagônica. Ah, Murilo, eu tive que entrar aqui rapidinho, daqui a pouco a Bárbara vai fazer a pergunta, mas você falou do Dolinho, cara, como que você pode falar do Dolinho? Dolinho é a lenda, é o rei do marketing. Pô, você foi falando que o Dolinho deveria ter um inimigo, concordo, deveria ser tipo Dolinho contra o Darth Kola, alguma coisa assim. Cara, os caras deviam inventar alguma coisa desse sentido. Cara, eu acho genial, assim, o marketing dele, porque é... eu vou ter que falar algumas palavras aqui, mas, enfim, né? Depois, se a edição quiser, ela corta, não tem problema. Mas ele é, entre aspas, tosco, é barato e, meu, cola de uma maneira incrível, né? Eu até, se a Bárbara quiser entrar aí, que ela vai fazer a próxima pergunta, eu até fiz uma paródia com a música do Dolinho falando do cachorro da Bárbara. De tão bom que era, meu, eu acho sensacional, assim, mas eu só queria fazer esse comentário aqui, agora eu vou sair, vou ficar aqui quietinho. Você já fez seu storytelling, Cleiton Lúcio? Do que? Do Dolinho? É. Ah, tem várias histórias do Dolinho, o Dolinho é meu amiguinho, pô, mas vai ficar muito tosco. Mamãe, você é amor, mamãe é o meu presente na vida. Olha que morte sensacional. Eu ofereço o Dolinho com toda emoção. Não, não, eu nem acho que ele não seja uma boa peça de tortilha, mas ainda falta um enredo, falta... Se fosse criado isso, cara, ele certamente teria uma série na TV. Com certeza. Falta aquele inimigo, né? Falta aquele inimigo, aquele porquê, ou então a chamada para a ação dele. Não tem, né? Eles estão tentando colocar ali de alguma maneira, mas não tem ainda. Fica aí a dica para a Amazon, para a Netflix, entendeu? Fazer uma série do Dolinho. Para Deus. barato e que vai... Nossa senhora, aí é sucesso. Vai viralizar. Sucesso, sucesso. O que a gente vai usar de figurinha e meme dessa série não está escrito? Não é verdade? A gente quer cringe. A gente vai usar muita figurinha para responder. Ah, eu comprei uma camisa do Dolinho, hein? Eu comprei, hein? Fica a dica aí. Pode fazer a pergunta, mas vou sair daqui. Tá bom. Murilo, a gente quer cringe. A gente usaria muito dessas figurinhas aqui, né? Mas eu queria saber de você se existe uma regra de ouro, né, para o storytelling e como que a gente faz para as pessoas amarem ainda mais as nossas histórias, a maneira que a gente conta essas histórias. A gente precisa de um bom enredo, claro, né? Como a gente brincou aqui no exemplo do Dolinho, mas além disso, o que mais a gente precisa para dar aquela encantada nas pessoas? Show, show, vamos lá então. Ó, na verdade assim, né? Eu até estava brincando outro dia, eu dei uma palestra outro dia para o pessoal de publicidade e tirando o sarro, né? Brincando e falei assim, gente, vocês têm tudo para dar certo numa história. Tem alguns estudos, obviamente, que mostram quais são os elementos importantes e tal, até vou comentar um pouco sobre eles, mas eu brincava com eles dizendo assim, olha, tem três coisas importantes aí que qualquer peça publicitária precisa ter para bombar. A primeira é, é um tripé aí da aceitação, a primeira é criança, idoso e cachorro, pronto, pois criança, idoso e cachorro, qualquer pessoa vai amar isso e você vai ganhar o Brasil inteiro se você fizer uma peça que tem uns três juntos, né? Eu brincava dizendo isso para o pessoal de publicidade, eles até acharam engraçado que de fato, né? Existem alguns elementos importantes ali que fazem, que são boas regras para fazer storytelling, mas basicamente assim, de modo geral, é uma coisa que eu sempre falo, assim, esse que é o ponto principal do storytelling, é que storytelling não é sobre você, essa é uma frase que eu sempre repito, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente se encontra, principalmente na publicidade aí, ou quando a gente vai fazer alguma campanha para produto ou para marca, a gente acaba entrando nessa coisa de, ah, o povo tem que saber sobre mim, sobre o meu novo lançamento, sobre o meu novo posicionamento, eu falo, não, a storytelling não é sobre você, você não vê um filme da Disney, a Disney falando sobre a Disney, não, a gente vê as histórias de pessoas, então, o mais importante é a audiência, né, quando você quer fazer um bom storytelling, você tem que primeiramente considerar a audiência, o que as pessoas querem ouvir, quais são as coisas que elas se preocupam, quais são os elementos que são importantes para ela, né, então tem algumas regras importantes, para fazer o storytelling em si, eu acho que eu gostaria de dar uma dica, assim, prática para as pessoas, primeiro é começar por uma boa premissa, né, escrever ali uma frase ou um conceito que seja fundamental e que conduz toda essa ideia, então sobre o que é aquilo, né, qual é a premissa que vai reger a sua história toda, né, por exemplo, vamos pensar no próprio filme do Spider-Man, e se um homem fosse picado por uma aranha e ele ganhasse poderes, por exemplo, essa é uma premissa, né, então assim, tem algumas premissas importantes que a gente precisa fazer na hora de criar uma boa história, segunda coisa que ajuda bastante é criar uma espécie de mapa indicativo, né, então descrevendo ali quais são os possíveis caminhos daquela história, o que a gente chama, como roteiro, a gente chama de caminhos possíveis, né, então quais são as possibilidades ali, é claro que você não precisa esgotar todas as possibilidades, mas quais os caminhos que você pode andar, quais são os produtos que você pode criar a partir daquelas histórias ali, né, assim você acaba eliminando alguns buracos e algumas falhas dentro dessa história já de início, né, vou dar um exemplo assim, imagina você criar um mundo que é muito absurdo para a tua empresa, então você já consegue detectar a partir desse mapa indicativo. A terceira coisa é, eu acho que o mais importante é escrever aquilo sem se preocupar, né, ou produzir aquilo sem se preocupar muito, né, não se importar inicialmente com como aquilo vai ter um caminho possível, né, e criando mesmo todas as possibilidades depois e cortando essas possibilidades, né, acho que esse é um dos passos mais difíceis. Fazer a manutenção daquela história, né, ou seja, reler aquela coisa toda procurando sempre aquelas ideias incompletas, algumas ligações de personagens fracos ou algumas ideias fracas, detalhes que sejam talvez irrelevantes, explicações excessivas, né, isso funciona muito para produto, ou elementos que sejam realmente confusos na sua história. Então é olhar para aquilo tudo que você conseguiu criar ou para a estrutura que você pensar e procurar como o meu público vai enxergar aquilo, quais são as dificuldades que eles vão ter de entender isso e fazer essa pequena manutenção. Outro segredo legal, deixa eu ver, é talvez dramatizar sem exagerar, né, todo mundo conhece aquela novela, aquele dramalhão, a Espanha tem muito isso, né, os filmes espanhóis tem muito isso, aquele drama exagerado, ele acaba fazendo com que a gente tire essa humanização. Por que eu estou falando isso? Na aplicabilidade, seja em vendas ou seja em marketing, às vezes a gente cai nessa coisa de não ter essa verossimilância, né, a gente olha e fala, essa não é a realidade das pessoas. Então quando a gente dramatiza demais, a gente acaba perdendo a humanização dessas coisas, né. Outra coisa é entreter sem enrolar, né, é importante a gente aprender que, quanto mais você segue, porque quando você vai contar uma história, você pensa, vou deixar o melhor para o final, né, a cereja para o final, e às vezes não é importante isso, às vezes você deixar o plus para o começo e depois ir desenrolando aquilo é muito mais interessante, né, não esconder o ouro e falar diretamente qual que é o problema que você quer abordar, né. Dentro dos roteiros, a gente percebe que a primeira temporada, né, de qualquer série, de qualquer, os primeiros minutos ali de um filme, é justamente mais chato, por quê? Porque ele tem que mostrar todo o enredo, mostrar as complexidades daquele personagem, mostrar quais são os valores dele, então você pode dizer que toda a primeira temporada geralmente é um pouco mais chata, né, por quê? Porque ele mostra qual é a premissa e em seguida já fala, ó, esse personagem, essa é a motivação dele, esse aqui tem dificuldade com isso, então criar tudo isso sem enrolar é muito importante nesse primeiro momento. Depois criar uma escala assim de simpatia, uma espécie de empatia e simpatia, então seus personagens e as pessoas têm que ser empáticas com ela e depois simpáticas com ela, né, mudar o tom de voz para que ela possa fazer isso, né, você não precisa ser necessariamente aquela voz monótona, né, esse é o grande problema da publicidade quando a gente fala para marcas, por exemplo, né, geralmente as pessoas são monótonas, são sempre a mesma coisa, então criar sempre elementos de empatia e elementos de simpatia ao mesmo tempo. ter a possibilidade de pensar assim, se eu tenho uma história na minha mão, eu posso construir um futuro possível, eu tenho que ser verdadeiro sempre, acho que é fundamental a gente entender isso, ser verdadeiro sempre e ter a possibilidade de criar coisas novas é o que faz realmente, são aí as grandes regras do storytelling, é a coisa que eu diria assim, putz, a gente não pode deixar de pensar nisso, né, eu sempre falo, nos meus conteúdos, o que eu gosto que as pessoas tenham experimento no final é dizer assim, cara, você escreveu exatamente o que eu queria ter escrito mas não consegui, então eu acho que isso é importante, para fazer as pessoas amarem a sua história a gente tem que fazer com que nossos personagens enfrentem aquela própria inércia, sabe aquela coisa do ser humano de ficar no seu lugar comum, então os personagens precisam ter isso, o herói, ele não pode nascer herói, ele tem que se tornar um herói, então muitas empresas se posicionam como olha, a gente já é o grande do mercado, não, a gente precisa criar essa experiência para o nosso público, expor as vulnerabilidades, pode ver que todo grande herói tem uma kriptonita ali, para mostrar que ele não é tão poderoso assim, e humanizar isso, trazer isso de uma maneira mais importante, só dado de curiosidade aqui, eu estava lendo outro dia sobre o Superman e o Batman, por exemplo, e eles descobriram, eles criaram o Batman, a necessidade do Batman veio porque o Superman era imbatível, ele era um cara assim, extra-humano, e as pessoas não se identificavam tanto com ele, então a gente criou um personagem que fosse humano, que tivesse dramas reais, que fosse da escuridão, então essa combinação pode ser muito legal de apresentar essas vulnerabilidades, ser real com o personagem, ou seja, mesmo que a história seja mágica, por exemplo, você pega um Harry Potter, que é uma história mágica, os dramas que eles vivem são dramas reais, são de pessoas que passam aquelas dificuldades, eles acabam explorando situações de intensidade, de frequência, então isso é muito importante, trabalhar com aquilo que é importante para o ser humano acaba fazendo com que você crie um discurso ali de humanidade que transforma as histórias em algo realmente muito mais interessante, aí você pensa, ah, mas na minha empresa não tem como fazer isso, a gente vende um produtinho lá, óbvio que tem, tem muitas histórias ali, tem histórias, por exemplo, de quem fundou, tem a história do primeiro vendedor, tem a história da tiazinha que limpa ali, tem a história do porteiro, tem a história do seu primeiro cliente, tem a história dos seus clientes que você atende, ou seja, tem muita história ali para a gente garimpar e contar isso, enfrentar todas as questões e fazer com que as pessoas se identifiquem com aquela realidade que está ali, então essas seriam algumas regras e algumas coisas que eu acho que funcionam bem para as pessoas amarem uma história ou amarem algo que alguém conta. Burilo, agora eu quero te propor um desafio com dois temas práticos, dois modelos práticos para a gente exemplificar um pouco mais aqui para os insiders. Pegamos aqui a Pixar e o modelo da jornada do herói do Joseph Campbell. Eu queria que você fizesse um paralelo como utilizar essas duas métodas de storytelling para uma história, qual o jeito mais adequado para a gente contar elas. Já que a gente estava falando um pouquinho de séries e de filmes, tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Tá. Antes de eu fazer isso, eu preciso só fazer uma adendo aqui em relação à jornada do herói, né? Todo mundo fala sobre jornada do herói hoje, sobre como isso funciona e tal, até um assunto já, eu até brinco, falo em todos os sites de todas as empresas tem alguém falando sobre jornada do herói, né? Primeiro entender um pouquinho o que é. A jornada do herói, ela foi criada por um que a gente chama de mitólogo, né? Pode ser historiador, que é um... um estudo... um cara que estuda muito sobre isso chamado Joseph Campbell, né? Ele tem um livro muito conhecido e tal. E aí, o interessante disso que talvez ninguém perceba é que o Campbell, para fazer essa análise toda, ele acabou analisando alguns... Isso talvez ninguém saiba, né? Mas ele analisou alguns mitos, alguns contos populares, aquela coisa de fada do mundo todo para criar essa teoria. Ele descobriu que existe uma estrutura básica ali, né? Que em todas as culturas, as narrativas míticas acabavam tendo essa estrutura básica. E aí, ele acabou implementando, tendo essa ideia, né? Ele é um cara que percebeu isso muito rápido. E aí que é o ponto interessante, porque como ele analisou só mitos, contos populares, coisas sobrenaturais, coisas que as pessoas contavam, às vezes, a gente acaba endeusando essa tese da jornada do herói sem perceber que as nossas empresas não são essas pessoas, né? Nós não somos o grande mito, né? Aquela... Não somos deuses do mercado. As pessoas percebem isso. Então, a jornada do herói, a gente tem que ter um equilíbrio para usar ela, porque senão a gente acaba incorrendo no risco de entender que a jornada do herói vai ser o grande salvador da minha história, né? E, na verdade, ela é aplicada em alguns contextos específicos. Então, primeiro, ela não é o único formato possível. Eu sei que ela é mais conhecida, mas ela não é o único formato possível. Ela funciona para personagens que são de mitos. Ela não engloba uma certa humanidade ali, né? Que eu estava falando há pouco aí de vulnerabilidades e coisas desse tipo. Ela não prevê uma alternativa de uma realidade, né? Então, nós estamos falando de deuses, estamos falando de gente que é intocável, né? E ela apresenta um mundo muito sem complexidade. Então, por exemplo, sabe aquelas coisas do tipo olha, venha para cá e você vai ser o cara mais rico do mundo? A gente sabe que a realidade não é assim, né? Então, ela pode ser aplicada à jornada do herói em vários contextos, né? Mas, na verdade, o que é importante a gente entender é que a gente não pode tirar o elemento de humanidade dessa jornada. Senão, a gente acaba tendo muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Então, basicamente, tudo estava normal até que surge um chamado ou alguma coisa desse tipo. O personagem resiste primeiro e fala olha, não sou competente o suficiente, não estou preparado o suficiente. E aí, contrariado, ele é treinado ou então mentorado ali por alguma pessoa ou alguma situação e ele é convencido de que ele pode enfrentar aquilo. Ele vai para as primeiras dificuldades, precisa lidar ali com algumas mudanças ou alguma escolha pontual dele, supera os desafios, né? O que ele acaba enfrentando, luta, vence. E aí, ele retorna para aquela vida comum lá do dia a dia dele até que, de repente, surge um novo chamado, né? Então, perceba, eu falo que essa aula de Joseph Campbell acaba estragando todos os filmes da Marvel, né? Que são basicamente isso que acontece em todos os filmes. Então, você fica esperando ali, né? Até eu brinco com os alunos. Fala isso aqui, você nunca mais assistiu o filme dessa maneira. Dentro do mercado de como a gente pode aplicar isso, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo de como você faz a sua empresa ser notada, né? Então, por exemplo, tem um fundador ali, né? Ele descobriu que ele precisava mudar o mundo financeiro porque cartões não estavam funcionando mais. E aí, ele... Não, mas eu não vou conseguir porque, pô, eu tenho que enfrentar todos os bancos. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou enfrentar todos os bancos. Olha o sistema bancário enorme que tem. E aí, de repente, ele é treinado ali, né? Ou seja, ele acaba encontrando ali um novo método de fazer aquilo. Aí ele vai, aos poucos, faz a dificuldade, precisa lidar com alguma mudança específica, né? Um investidor, alguma coisa nesse sentido. Supera ali o medo que ele tem, o desafio que ele tem. Luta, vence, acaba ficando no mercado até que ele retorna a ser mais um banco comum porque já tem milhares de bancos igual a ele. E aí, ele tem que se lançar a um novo chamado. Então, assim, esse é um exemplo muito clássico de como utilizar o Campbell ali na jornada do herói para contar, por exemplo, histórias corporativas, né? Então, esse é um jeito legal da gente conseguir aplicar isso de uma maneira que a gente não perde a sua humanidade e, ao mesmo tempo, não gera aquela coisa superlativa, exagerada. A gente aponta para uma realidade que existe, traz uma veracidade, coloca as exceções sobre as regras, né? E aí, sim, simula um método que não é um método fácil. Ele tem uma caminhada, ele tem uma dificuldade ali do dia a dia, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito legal. Em contrapartida, né? Existe o elemento que eu gosto mais e até uso bastante nos meus conteúdos que é de maneira quase que intuitiva, né? Sem perceber que é a famosa jornada da Pixar, né? Que você mencionou. O que é a jornada da Pixar? Todas as histórias dos filmes da Pixar, elas nos encantam tanto porque elas têm alguns elementos importantes ali que as outras jornadas não têm. Então, como que é basicamente? Ela é basicamente assim. Era uma vez, né? Acontecia tal coisa. Aí, todo dia, eles faziam alguma coisa específica. Vou dar um exemplo aqui, Toy Story, tá? Que é uma história muito boa. Então, era uma vez alguns brinquedos que vinham ali com o seu dono, né? Se divertiam e tal. Todo dia eles brincavam, eram alegres, todo mundo era amigo de todo mundo. Até que um dia surge um brinquedo muito mais especial, muito mais tecnológico, que é o Buzz Lightyear. Aí, por causa do surgimento ali do Buzz Lightyear, né? Tem sempre uma consequência nos filmes, o Andy começou a gostar, que é o dono deles lá, né? Começou a gostar mais desse personagem, começou a abandonar os outros brinquedos. E aí, a coisa foi só piorando, né? Por quê? Porque, na verdade, depois nem o Buzz Lightyear agradava tanto mais o Andy, porque ele tinha outros interesses. Até que, finalmente, todos os brinquedos se unem pra, de volta, chamar a atenção dele, tentar conquistar ali ele novamente. Então, basicamente, todas as histórias da Pixar têm essa estrutura, né? São sempre mais ou menos esses elementos que acontecem. E por que a gente engaja tanto, né? Tem gente de 5 anos, gente de 95 anos que acabam gostando desse filme. Por quê? Porque ali tem uma pequena fórmula, que é os personagens que tentam podem ser tão importantes quanto os que acertam. Então, o importante não é a gente chegar lá no final daquilo. O importante é a caminhada que a gente fez, o quanto a gente se tornou amigo, o quanto a gente se aproximou, o quanto a gente, de repente, estreitou laços, o quanto a gente... Então, o objetivo, ele é só um lugar para a gente chegar, mas se a gente não chegar, também está tudo bem. Então, é isso que a Pixar acaba fazendo. O importante é o valor da jornada, né? Não importa o objetivo em si, é o quanto a gente aprendeu para chegar até lá. E eu gosto de dar um exemplo, dois exemplos bons dessa jornada, que é, por exemplo, essa empresa que eu falei de tecnologia, a gente começou a aplicar isso dentro da jornada de churn, de cancelamento do software. O que a gente falava assim? Poxa, você quer cancelar, cara? Bom, legal. Legal, se você quer cancelar, não tem problema. Mas, ó, deixa eu te contar uma coisa. Lembra uma vez que você faturava dois mil reais por mês? Aí, todo dia, você ficava preocupado com aquilo até que um dia você conheceu a nossa ferramenta. E é por causa disso, cara. Você começou a crescer. Você ganhou. Tem uns números aqui. E aí, a coisa foi só aumentando, aumentando. Até que, finalmente, agora você está me dizendo que você não quer mais essa parceria. É isso mesmo que você quer? Então, você acaba criando essa jornada ali na hora do cancelamento, do churn, e a pessoa repensa no valor da jornada. Ela fala, poxa, será que é uma boa ideia eu cancelar isso? Realmente, esse pessoal, antes deles, eu não era ninguém. Agora, eles fizeram eu crescer. Então, tem um exemplo muito bom, né? Outro exemplo que eu gosto de dar é do Airbnb, né? Não sei se vocês seguem eles lá no Instagram. No Airbnb, é mais ou menos isso. Eles tornam ali os relatos das pessoas. Basicamente, não tem o Airbnb fazendo propaganda do Airbnb. Tem ele contando a experiência das pessoas, né? Faz um tempo que eu não vejo mais, mas na época era só isso. Então, ele conta os relatos pessoais das pessoas ali, a jornada, né? Como ele está ajudando pessoas a conhecer outros países, a morar em lugares legais, trazendo experiências vividas das pessoas, focando naquelas atividades realizadas. Então, tem sempre alguma coisa acontecendo ali e eles, como suporte daquelas pessoas acontecendo, daquelas pessoas mostrando como as coisas podem acontecer. Então, eles acabam nos guiando para uma espécie de uma trilha de sucesso de alguém, né? Então, a jornada da Pixar também é uma das mais interessantes porque ela humaniza mais do que a jornada do herói. A jornada da Pixar acaba fazendo com que a gente se identifique muito com os elementos humanos ali. Apesar, né? De ter carro, animais, super-heróis, sei lá, brinquedos, a gente acaba sempre tendo esse elemento. Então, para mim, essas são as duas aplicabilidades interessantes que a gente pode usar e esses são alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar aqui. Bom, Murilo, agora a gente vai fazer uma pergunta com o Ringo aqui no InsiderCast e eu quero chamar ele, seu menino da IOS, seu garoto da IOS, Fábio Oliveira, para nos ajudar porque é o seguinte, você vai escolher um número de 1 a 10 e você vai responder uma pergunta surpresa. Fá, pode ir? Número 7. E aí, Fá, qual que é a pergunta do número 7? O número 7, qual foi a comida mais estranha que você já comeu na sua vida e por que você comeu ela? Faça o seu storytelling, Murilo. A comida mais estranha, deixa eu pensar. Cara, eu já viajei muito, né? Principalmente a trabalho, já viajei bastante. Eu acho que uma das coisas mais estranhas que eu já comi, uma vez eu fui, se não me engano, era Belo Horizonte, se não me engano, e eles faziam uma espécie de, é como se fosse uma feijoada, mas ela era feita de lentilha, né? E aí eu pensei assim, puxa, mas eu gosto tanto da feijoada normal. E aí eu vi que as pessoas ali naquele restaurante que estavam começaram a comer muito aquilo ali. Eu fiquei pensando, caramba, nunca tinha experimentado. É óbvio, é gostoso e tal, mas eu ainda sou mais o time mais conservador nesse sentido de fazer a feijoada tradicional. Mas foi basicamente que eu me lembro assim, cara, eu já comi tanta coisa diferente porque eu, ano passado eu viajei tanto, ano passado não, em 2019, antes da pandemia, e aí eu comi basicamente tudo. Pra você ter uma ideia, eu viajei 13 estados e 98 cidades, então eu conheci muita coisa. Mas o que eu me lembro foi isso, foi isso mesmo. Opa, eu pensei que você ia falar alguma coisa mais, tipo, eu comia uma rã, um jacaré, uma tartaruga, mas foi bem light, né? Feijoada de lentilha é até aceitável, dentro do contexto. É que assim, pra mim é absurdo, porque eu gosto muito de feijoada, então pra mim é quase uma blasfêmia, entendeu? Você tirar o feijão preto da feijoada. Pro brasileiro é, o feijãozinho tem que estar lá na feijoada. Sim. Murilo, agora a gente está numa parte mais inspiracional aqui do Insidercast, que é uma parte que todo mundo gosta, que é a hora que a gente tira o crachá do nosso convidado pra falar um pouco dos desafios. Por que a gente pergunta dos desafios? Porque quando a pessoa atinge o sucesso, todo mundo só vê as glórias, os prêmios, as conquistas, mas não viu o quanto o profissional ralou pra chegar até lá. Imagina que você deve ter ralado pra caramba nessa sua trajetória, até ser um palestrante, ser referência em storytelling, ser um LinkedIn top of voice. Ralou pra cá, postou bastante coisa, artigos, escreveu muito. Queria que você contasse essa história pra gente se inspirar um pouco aí com ela. Tá. É o que eu falava há pouco, né? É interessante que as pessoas sempre olham e dizem assim, cara, que legal que você chegou até aí e tal, né? E elas sempre fazem, não tem o hábito de fazer uma revisita no passado e conhecer as coisas como um todo, né? Quem olha pra mim, por exemplo, hoje e fala, caramba, que legal, você conseguiu viver de escrever, né? Viver, ser um escritor de verdade, né? Como isso acontece? Elas olham pra hoje e imaginam que, poxa, eu comecei a fazer isso ontem, né? E, na verdade, eu lembro, assim, de, sei lá, 15 anos atrás, eu já tinha esse sonho de viver de escrita, poder fazer o que eu quisesse, ter uma certa tranquilidade em relação ao meu trabalho, mas eu sempre, eu gosto assim, são duas histórias que me influenciaram muito na maneira como eu escrevo e eu conto basicamente todos os lugares que eu vou. Então, se alguém já tiver me ouvido em outro lugar, já pode ter mais ou menos a ideia do que eu vou contar. São duas histórias, assim, que marcaram a minha vida. A primeira eu chamo de resgate de propósito, assim, né? Não é uma história muito legal na minha vida, assim, mas é mais ou menos como eu penso, não são duas histórias legais, mas são mais ou menos como me fez chegar até aqui ao que eu acredito, tá? A primeira delas é, eu tava uma vez, eu trabalhava num jornal na época e eu tava, trabalhando nos maiores jornais do Paraná aqui e tal, então eu tinha pouca idade, tinha 22 ou 23, não lembro agora, e eu acabava trabalhando lá, que era o meu sonho, né? Trabalhar nisso. E um dia eu tava de plantão, né? Tava lá num horário, e aí de repente a minha chefe toca meu telefone, né? Meu ramal, a minha chefe me liga, e ela falou assim pra mim, olha, eu tinha feito algumas materinhas, materiazinhas e tal, e ela falou, olha, eu tinha na época a incumbência de colocar de 30 em 30 minutos matéria no site, né? Eu cuidava ali dessa parte. E aí ela falou, putz, tô aqui olhando no meu computador e eu não vi, né? Mas o que tá acontecendo? Falou assim, eu disse, pois é, né? Não tá acontecendo nada e tal, meio chateado assim. Ela falou, olha, não importa, o que importa é que eu quero que você dê um jeito nisso, porque você é pago pra fazer isso. Ela falou, e aí eu pensei, putz, né? Ela vai me dar bronca e tal. E aí, cara, a gente tinha o hábito, quem é jornalista sabe, de ligar, o que a gente chama de ronda, né? Então a gente liga pra bombeiro, pra polícia, pra ver se tem alguma ocorrência e tal. E eu já tinha ligado pra praticamente todo mundo pra saber se tinha acontecido alguma coisa. E é assim, por três segundos passou na minha cabeça o seguinte, bem que poderia acontecer alguma coisa pra eu ter minha matéria aqui, sabe? Assim, de um jeito bem egoísta, assim. E aí, quando passou pela minha cabeça, rapidamente, eu olhei e falei, poxa, acho que eu não tô com a motivação certa pra estar aqui. Eu acho que tem alguma coisa que tem que mudar em mim, porque eu não podia ter pensado isso, que alguém tem que estar mal pra eu ter meu trabalho aqui feito, né? Então foi assim, foi muito rapidamente, rapidamente eu já pensei nisso tudo, e aí foi quando eu comecei a pensar que eu precisava sair daquele mundo ali, eu precisava enfrentar outros desafios, outras coisas. Essa é a primeira história, assim, né? Por que você faz o que você faz, né? Por que você tá todos os dias acordando e indo ao trabalho? Parece bem clichê, mas isso é bem sério pra mim. Esse é um ponto. A segunda história é um pouco mais triste, mas também é a maneira como eu encaro o meu conteúdo, que é o que eu chamo de resgate de propósito. Na minha família, nós somos em três irmãos, né? E meu pai só tem uma irmã, então só uma tia, e essa tia só tem um filho. Então nós somos quatro netos. E esse meu neto, meu primo, era mais novo, né? Então ele é basicamente o quarto irmão aí. Um dia eu tava em casa, umas dez horas da manhã, o pai dele me liga e fala, olha, pede pra falar comigo e tal, e aí ele comenta e fala, olha, o seu primo não chegou em casa e eu tô preocupado com ele e tal. Ele sabe, eu ligo pra ele, né? Eu converso com ele se quiser, vejo onde ele tá e tal. Então liguei, liguei e não atendeu. E aí você começa a pensar um monte de coisas malucas, né? Mas eu falei, ah, ele deve ter ido lá tomar uma cerveja com os amigos dele, daqui a pouco ele tá em casa. E aí eu, aí eu volto, vou pra dormir e tal, de madrugada ele me liga e conta que ele se acidentou num acidente de trânsito e acabou falecendo, né? Então ele bateu de frente com o caminhão, coisa horrível, assim, foi um dos piores dias da minha vida. Por que eu tô contando isso tudo, né? Não por uma questão de emocionar ninguém, mas é porque isso começou a me surgir algumas perguntas na minha cabeça. A primeira delas é, por que que primeiro, primeiro, né? Por que que eu não identifiquei que ele tava com algumas dificuldades? A gente descobriu depois que ele tinha o hábito de dirigir, quando tava meio cabeça cheia e tal. Então, essa era uma das coisas que a gente nunca tinha percebido. Então eu falei, como que eu, tão próximo, não tenho percebido os dramas e os dilemas, né? E aí eu comecei a pensar em possibilidades. Eu falei, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia deixar ninguém passar pela minha vida sem que tivesse algum impacto, né? Nem que foi pra me odiar, mas alguma coisa vai acontecer com essa pessoa. E aí, a partir desse momento, eu comecei a escrever a partir de, não só de, poxa, agora eu quero ser uma pessoa conhecida, agora eu quero ser alguém que todo mundo vai me conhecer. não, eu quero só que as pessoas, só relarem pessoas de algum jeito, né? Essa foi uma história, assim, que mudou muito a minha vida. E aí, anos depois, aconteceu uma coisa super legal em relação a isso, que foi, eu tava numa cidade também, numa rodoviária, postei um stories, uma pessoa viu e foi até lá me cumprimentar, morava lá perto, tocou no meu braço e disse assim, olha, eu vou contar pra você uma história, já que você não me conhece, mas eu vou contar uma história pra você que eu te acompanhe e tal. E aí ela contou que ela tava sozinha, tinha uma irmã mais velha, que era basicamente a vida dela e a irmã tava doente, tinha um câncer terminal e acabou falecendo e aquilo tirou o chão dela. E ela disse que ficou muito mal e tal, e aí ela sentou, onde os pais não estavam em casa, ela sentou na janela e ela ia pular, literalmente tirar a vida dela. E aí o celular dela toca, é uma prima dela, que eu acabei conhecendo depois também, e era um texto, que era um texto que eu escrevi pra esse meu primo que tinha falecido. E aí ela disse que aquilo mudou, sei lá, ela falou, eu só vim te contar que você salvou a minha vida com aquele texto. E aí eu disse, qual é o preço disso, né? Qual é a... Se eu escrevi 15 anos e só por esse texto pra mim já valeu a pena. Então eu comecei a entender qual era a força de você fazer aquilo que você ama, de você ir atrás das suas... da sua mensagem, daquilo que você tem pra dizer pras pessoas, né? E aí a partir disso, toda vez que eu tô meio chateado, meio também... Sempre tem uns haters, uma galera que fala umas coisas, né? Ainda mais quem se expõe muito. E aí eu sempre lembro dessa menina. E ela me disse uma coisa nesse dia que eu nunca esqueci que ela falou, a grama cresce e a gente não vê. Então eu sempre lembro disso e todas as vezes que eu vou escrever alguma coisa, que eu vou... repensar alguma coisa na minha vida, eu lembro disso. Olha, isso aqui é uma vocação. Se eu precisar um dia mudar de emprego, eu vou mudar. Mas eu vou continuar escrevendo porque isso não é o que eu faço, isso é quem eu sou, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente ter no mundo essa convicção de entender aquilo que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo aquilo e não só isso, mas também ser uma pessoa que muda nas pessoas. Eu acho que esse é um grande diferencial do meu conteúdo. Não, eu não sou o melhor escritor do mundo, mas se eu conseguir chegar nas pessoas, eu acho que eu consigo, isso já é o meu salário, né? Já é aquilo que eu tô fazendo de melhor com aquilo que eu tenho. Então, basicamente, essas são algumas histórias que toda vez que eu preciso falar pra alguém sobre por que contar histórias, por que criar conteúdos, por que impactar no mundo, por quê? Porque as histórias elas têm a capacidade de mudar o mundo completamente. Se eu morrer hoje, por exemplo, e amanhã... Hoje não, né? Mas se eu morrer daqui uns 20 anos e alguém perguntar quem foi o Murilo? As pessoas vão falar olha, não tem como te explicar, mas eu tenho algumas coisas que ele pensava aqui, ó. e me entrega os textos, o meu livro, as coisas que eu já escrevi e aí eu vou acabar sendo eternizado de algum jeito e vou acabar continuando ajudando as pessoas. Então, é mais ou menos essa ideia que eu tenho de fazer conteúdo, de contar histórias, é basicamente gerar esse impacto realmente no mundo pra não ser só mais uma pessoa aí na internet, né? Eu sempre falo isso também, melhor que você ser importante, aliás, melhor que você ser relevante e você ser importante, né? Ou seja, você tem 100 seguidores e quanto você é importante pra aquelas pessoas? Eu já tenho um milhão, não serve pra nada. E aí eu faço uma piada sempre dizendo isso. Ser famoso na internet é igual ser rico no banco imobiliário, né? Tipo, não serve pra muita coisa se você não sabe usar. Então, é basicamente isso. Essas são algumas histórias que mostram o que eu acho importante na hora de contar a história e por que eu faço o que eu faço. E aí encorajar as pessoas também. Acho que tô no mute. Pronto, agora foi. Eu acho que contar histórias pode mudar paradigmas e salvar vidas, né? Como você disse durante a sua resposta aí, você ajudou uma pessoa que estava numa situação bem vulnerável ali e pôde mudar o paradigma dela. É sensacional quando isso acontece. É transformador, né? É muito recompensador. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa história. Antes de nós nos despedirmos, Murilo, eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais pra quem quiser te encontrar. Tá, legal. Na verdade, eu deixo tudo centralizado ali no muriloleal.com.br Murilo com dois L's que meu pai é muito criativo. O meu Instagram também é lealmurilo, né? Invertido. E lá tem basicamente todos os meus links, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já escrevi. Tem os dois cursos que eu dou lá, um de conteúdo e outro de storytelling que eu geralmente... Já faz, pelo menos, uns quatro anos que ele tá lá. Então, eu tenho sempre ensinado pessoas. Tem, sei lá, quantos alunos já. Não faço ideia porque eu também não fico contando isso. Mas acho que são os links mais importantes e que eu sempre falo pra todos os lugares que eu vou. Se você tem alguma ideia maluca e quer contar uma história maluca, é só me chamar no chat e conversar que, de repente, a gente já acaba fazendo alguma coisa. Se você tá pensando em alguma coisa, vai lá no Leal Murilo. Vai pelo Instagram porque no LinkedIn eu não consigo responder muita gente, não. Tem muita gente lá. Mas no Instagram eu consigo responder. Então, é basicamente leal, arroba lealmurilo. Dois L's. Muito obrigado, Murilo. Acho que foi sensacional o bate-papo. Deixa eu ligar o ar aqui que se não vai atrapalhar a gravação e o editor vai brigar comigo. Vai ser sensacional esse bate-papo. Eu acho que as pessoas deveriam realmente se aprofundar mais em aprender a contar histórias. Até para se venderem, né? Até para se promoverem de uma maneira verdadeira e positiva, sim. Eu acho que se vender tem que ser, antes de tudo, de maneira verdadeira, né? É contar histórias onde você aumenta. Uma hora ou outra você vai ser pego no pulo. Mas contar histórias onde você consegue evidenciar coisas que aconteceram e ainda assim consegue mostrar a melhor parte, a sua melhor versão é sensacional. Então, muito obrigado, Murilo, por ter estado nos convites. Muito obrigado, Insiders, vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado, Fábio. E muito obrigado, Bá. E é com você. Obrigada, Cleiton. Queria agradecer muito ao Murilo. Principalmente ali no recado final. Lógico que todo embasamento técnico é legal, né? É legal a gente conhecer a técnica, conhecer todo o conceito. Mas eu acho que o grande lance do storytelling é realmente contar histórias. E isso o Murilo sabe fazer muito bem. E é muito gratificante saber que realmente contar uma história, contando uma história, ele pode mudar a vida de alguém. Isso se chama propósito, isso se chama legado, e é uma coisa que ele está deixando para todo mundo que vier, daqui 100 anos, encontrar um texto do Murilo, vai encontrar muito mais do que um storytelling. Vai encontrar o Murilo, em essência. Então, saber contar uma boa história vai além de técnica. É você realmente se conectar a alguém. É você estudar a fundo aquela história que você quer contar, rechar de detalhes, de nuances, de emoção. É você saber realmente tocar a outra pessoa. E às vezes, não intencionalmente. o Murilo não sabia que quando ele fosse para uma outra cidade e postasse um stories da rodoviária, ele ia receber um grande presente, de saber que, de alguma maneira, ele influenciou a vida de alguém positivamente. Então, o storytelling não é só sobre venda. Não é só sobre você querer empurrar um produto, digamos assim, para alguém. É muito mais. É você realmente encantar alguém. É você, muitas vezes, se encantar. Porque, às vezes, a gente contando a história, é como a gente brinca aqui no InsiderCast, nós somos os primeiros ouvintes, né? Antes de vocês, insiders, ouvirem, a gente ouve o episódio durante a gravação. Então, muitas vezes, é você se encantar ouvindo a sua própria história. Faça um exercício, pegue um texto, lê em voz alta, como se você estivesse contando para alguém. veja se você não vai se encantar primeiro com um determinado texto ou com um determinado assunto. Muitas vezes, isso pode mexer com você tanto quanto ver a história de outra pessoa se você ler a sua. Então, o nosso propósito e o nosso legado é trazer histórias todos os dias aqui para vocês com temas diferentes, com convidados diferentes, assim como o Murilo, que foi o nosso convidado de hoje. Então, meu muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, Insiders, e meu muito obrigado, Fábio Oliveira. Um beijo e a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Bah. Você falou muito bem sobre as relações humanas da história, né? A gente, para transmitir uma mensagem, nada melhor do que uma boa história, dela estar ancorada numa boa história. Eu acho, assim, que as histórias, elas seduzem com facilidade, muito mais facilidade. As histórias também, elas despertam emoções e a gente é movido a emoções, o ser humano é movido a emoções. Então, tudo que a gente pensa quando foi transmitir uma mensagem, se é por meio de uma história, ela fica muito mais gostosa e muito mais fácil para o nosso receptor entender a nossa mensagem. Isso que é muito legal do storytelling e que o Murilo trouxe muito bem aqui para a gente. E uma coisa muito importante que eu notei muito nesse episódio é que as histórias geram identificação. Então, o Murilo contou essa história emocionante da rodoviária e você imagina o quanto aquela pessoa se identificou com a história e o quanto ele transformou a vida daquela pessoa. Então, o ponto fundamental de uma história muito bem contada é gerar essa identificação entre você e o receptor. E o mais bacana de tudo isso, as histórias levam o público a uma jornada. É muito legal você vivenciar todo o passo a passo de uma história e aprender com ela. Como a Bá falou, a gente tem tentado na proposta aqui do Insidercast trazer temas um pouco mais complexos, mas contar de uma forma mais leve, de uma forma mais humana, trazendo um pouco mais do convidado, trazendo um pouco mais não só do conteúdo técnico, mas também das histórias que fazem acontecer as histórias, o que está no bastidor, o que está por trás de tudo. Esse é o nosso legado, se a gente já está falando de legado aqui por trás da história, esse é o legado do Insidercast. Contar as histórias de um jeito fácil, humano e com identificação, que a gente gera essa identificação e gera essa sedução com o nosso público. É uma honra estar com você, Bá, uma honra estar com você, Cleiton. Murilo, muito obrigado pela sua presença. A gente aprendeu bastante nesse episódio. Eu vou fazer um convite aqui com o Insider, que esteve com a gente até o fim desse Insidercast. Quase, vamos chegar aos 200, se Deus quiser. graças à sua audiência. Compartilhe esse episódio, se você gostou, e também segue a gente nas redes sociais. A gente está em praticamente todas no arroba Insidercast, no LinkedIn, no Instagram. Sugere uma pauta lá no contato arroba insidercom.com, manda sua crítica, seu elogio. A gente vai ler com muito carinho. Muito obrigado, eu vou desligando as naves aqui dessa nave mãe chamada Insidercast, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado e eu fui!